E aí Vamos virar de girar esse caixa Tá, ficou aqui na Vila Alpina Vai pela Jacopê que eu... A gente estava levando um cara no hospital que se afogou e nem éramos a primária E aí os cara foi e fez um resgate Aí chega lá, passou um golfe vermelho atirando a gente Aquele padrão dos bandidinhas Matou o nosso P1 Caralho, que merda hein Eu só dava atenção aqui, família Tem um cara lá no blip De pegar veículo Caralho Caralho Meu, mesmo jeito O meu cupom não Caralho 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 Com o Boie jovem Passa o papo já De boa? Acabei de acordar Acabei de acordar Calo, mas Pé Cuidado que é a realização Ítida é embaçada hein Eu vou sair você acabei de acordar aqui e fiquei sem cal하신 Opa! Algum problema ai? Você já jogou uma ajuda ai? Você já jogou? Tô vendo o que vocês estão fazendo aqui Não sei como você tá vendo essas luzes, tá tudo queimado aqui Pô, precisa trocar essas lâmpadas ai véi Ai eu acho que ele tá lá no meio, lá no meio do mato Fala comigo Coutinho Opa, senhor Tinha a moita aqui? Aqui ó Opa, o Coutinho Está do lado do polícia ali Ei cidadão Oh! Tá bom? Bom Doze mil e vinte e dez baseado, a outro lá Fica mais um ali? Caralho, vai ficar mais um pouquinho aqui, será que aparece mais um? Rapaz, vou ser sincero pra poupar o trabalho do cês, só tem nós dois aqui, pobre Caralho Eita, olha ele, hein Não é, mano Os seis é bom em serviço mesmo, rapaz E aí, Bilão, bingou? Bingou Porra Tinha 25 foco, outro 29 baseado Eita É, rapaziada, só fudendo o tráfico aí com a galera, hein Tá que pariu, hein Você vê que situação triste